Jurei Internacional, o melhor lugar pra mim. Jurei Internacional, mas pode chamar de Jurei. Agora, essas três figuras aqui, Bolsonaro, Lula e Sérgio Moro, certamente nós iremos conviver ainda mais com elas a partir do ano que vem. Bem, segundo as pesquisas preliminares, pesquisas preliminares e discutíveis, o terceiro na disputa é o ex-juiz Sérgio Moro. Ele desbanca Ciro Gomes, João Dória e companhia, mas ainda longe dos dois protagonistas, que são Lula e Bolsonaro. Com um discurso mecânico e ainda longe de convencer, Moro aposta no potencial de votos, que busca uma opção distante dos líderes, Bolsonaro e Lula. Por mais incompetente, segundo os togados imperiais, para julgar o líder petista, Moro indiscutivelmente carrega uma bagagem positiva de combate à corrupção. Exageros à parte, colocou na cadeia réus confessos, que estão agora escapando de suas condenações por fragilidades em nossas leis, abarrotadas de atalhos criados dentro do Congresso e pela benevolência de certos ministros da Suprema Corte. Mas não podemos deixar de concordar que tem muito eleitor que não leva em consideração se o juiz avançou o sinal, pois o importante era ver essa gente inescrupulosa e criminosa pagando por suas ilegalidades. Até porque, se for com base fiel nas leis, a tendência é a impunidade, como estamos vivenciando nesse momento, com o STF organizando o circo jurídico. O legado de juiz da Lava Jato tem no seu currículo pós-magistratura situações que levantam dúvidas quanto ao seu comportamento e que Moro terá que dar muitas explicações. Algumas atitudes o colocarão num palanque defensivo, inclusive no campo jurídico, onde ministros togados da Suprema Corte resolveram questioná-lo e acusá-lo, como no caso de Gilmar Mendes, que parece que está disputando também a terceira via. Preocupação com a ascensão do ex-juiz? Pois é, porque, de repente, começaram a atirar contra ele. Moro está em terceiro, longe dos líderes, mas parece que incomoda alguns setores. Assim como Bolsonaro, que está perdendo até no primeiro turno para Lula, segundo ostensivas pesquisas. Se Lula está tão líder assim, por que vem estimulando alianças indigestas e não sai nas ruas? O jogo está nas preliminares. Onde a polarização se mantém. E eu me atrevo a dizer que uma pesquisa honesta, neste momento, revelaria um percentual bem elevado de indecisos, mas conscientes.